Olá meus amigos que acessam o canal aqui é o vídeo formativo para vocês bem interessante o cartão do banco do bradesco o black de metal deles começa a ser liberado raro começa a ser liberado por upgrade o cartão é incrível o eterno de metal raro começa a ser liberado por upgrade já existente está liberando o cartão de metal eterno de metal raro começa a ser liberado por upgrade o cartão já existe acabamos de receber a primeira mão a informação do bradesco de que o incrível e vai encerrar o cartão eterno Visa Infinity de metal já pode ser solicitada através do upgrade de um cartão já existente veja abaixo como solicitar que tá o cartão de metal bem bonito né e apesar que o no banco saiu em primeiro com isso né que não vamos ser o primeiro banco no Brasil a lançar o cartão de metal membro black do canal os cartões de crédito alta renda e aí acabou de ser aprovado confirmado assim as informações recebida pelo banco bradesco veja abaixo os prints da aprovação que nos foram disponibilizados o 22 de 12 2023 a uma hora e 27 bradesco confirme informado por o seu gerente e sua autorização para o envio deste SMS segue proposta para a contratação do cartão de crédito bradesco Visa eterno limite tá nos 100 mil reais reais com vencimento no dia 23 a anuidade deste anuidade nesta data é de 12 vezes 12 vezes de 140 reais é cara no idade viu enquanto cumprir as condições informadas na contratação para concluir a adesão você fazer um clique no link que é para o pessoal confirmar que quer né e o para vocês imaginar que eu pago no meu ultravioleta que é o black de metal do no banco eu pago 49 reais por mês porque eu não faço um investimento eu não consigo comprar os cinco mil aí eu pago 49 veja só é duas vezes mais valor né que é três vezes o valor do meu aí e aí 22 de 12 de 2022 as duas horas e 20 bradesco parabéns por adquirir o cartão bradesco visa a eterno é você pode desbloquear e gerenciar os gastos pelo app do meu bradesco cartões baixa e já é tudo certo seu cartão chegará em até 10 dias úteis por correios o bradesco não entrega para transportadora se quiser você já pode usá-lo pelo app porque você pode usar lá no app ou não há daquelas carteiras né tipo do Google e da da do da Samsung não é o app da Samsung que você pode usar qualquer cartão lá deixa eu ver eu da Google dessa suga e o da ampli só aí aqui ó se quiser você pode usá-lo pelo ampli tá vendo pela Play Store e até três dias úteis quando confirmar é tudo aí ó o bradesco visa a eterno limite de 100 mil reais anuidade 12 de 140 e considere o valor ou isenção que o seu gerente informou ou que te enviou por SMS eu acho que deve ser se que se tem um valor de de investimento que aqueles não fala ou de compras um valor alto de compra a pessoa pode ter esse valor é baixado né de 140 mas o do o de metal do Itaú que substitui o personal e tem o de metal deles é 290 reais aqui todos os detalhes para solicitação veja abaixo como você pode finalmente ter o seu a eterno visa infinito de metal e o bradesco começou a liberar o cartão a eterno visa infinito de metal através da da solicitação de um novo cartão com um limite mínimo de 100 mil isso aqui é para quem tem muita renda para ter um limite de 100 mil sem a necessidade de investimentos para isso basta o seu gerente emitir o novo cartão visa infinito que já consta no na plateireira de cartões do banco novamente isso já pode ser solicitado diretamente com o seu gerente você tem que solicitar com gerente ou então no aplicativo para aparece o upgrade né ou seja basta solicitar um novo cartão de crédito através do seu gerente ou buscar fazer o upgrade como eu disse a vocês com o cartão que você já possui porque que já possui faz o upgrade pelo aplicativo que não possui solicita com gerente baixa que tenha limite mínimo de 100 mil e para ter esse cartão tem que ter um limite de 100 mil de crédito né não é qualquer pessoa que consegue ter esse cartão não tem que ter 100 mil de crédito para poder caramba é bem alto no caso a tentativa de upgrade com o seu cartão visa infinito já existente não seja possível solicitar um novo cartão visa infinito assim que aprovado realize o cancelamento do que você tem e foque no upgrade para um novo a eterno visa infinito de metal a conclusão o cartão a eterno visa o infinito infinito de metal era até então um cartão extremamente raro pouquíssimos clientes reportaram ter o mesmo com essa incrível notícia já será possível contemplar essa belezura de cartão conta para gente aqui o que vocês acham bem interessante né tá aí ó o cartão é esse aí o cartão de metal do do bradesco o vídeo é informativo eu tenho parceria com o parque segundo quem quiser alguma máquina do parque segundo é só acessar os links que eu deixo no canal executar sua conta ser feliz modernismat com câmera na frente câmera atrás flash light sistema operacional Android 4g moderninha x também para que fone também deixa o link do mercado para pontos matem com câmera na frente câmera atrás flash light sistema operacional Android 4g do parque segundo são seis máquinas lembrando que as máquinas são tudo atualizada né só os links que tá com valores antigos mas quando você clica vai para o valor atual que é mais baixo do que o que está no link e a máquina também atualiza quando você clica tá bom e do mercado pago também a mesma coisa tá tudo em promoção Aproveita Obrigado a quem compra a máquina nos meus links que ajuda o canal eu também deixo aí o código para você abrir a sua conta não se cobre tanto pessoa a pessoa física com o meio tá qualquer uma das duas você pode abrir não paga no idade das contas e a noidade de sexto né que é a manutenção da conta também não paga é e é manutenção do cartão de crédito o anuidade do cartão de crédito lembrando que o de empresa você tem que comprar todo mês alguma coisa para não pagar no idade de qualquer valor se você não comprar aí paga anuidade que eles não não sei ainda quanto é porque é só comprar eu compro sem sem problema tudo tranquilo obrigado se inscreva no canal veja os comerciais para o canal tchau tchau um grande abraço e até breve aqui tá tudo sobre o o cartão a eterno que é o cartão super top da do Bradesco tá o o que você tornaria eterno o cartão eterno surge da inspiração em elementos da natureza com a madeira o metal o convite especial para você cliente private Bank é para os clientes especial viu até porque eu vi que tem que ter limite de 100 mil dinheiro nesse cartão vivenciar todos os momentos com a mesma simplicidade e nobreza eu vou passar rápido aqui porque o outro vídeo tem explicações mais interessante né os melhores destinos Visa Luxury Hotel Collection as melhores seleções de hotéis de alto padrão ao redor do mundo você já vê aqui que é muito para uma alta renda muito grande especiais inesquecíveis eu não vou ler tudo tudo aqui que é long e que são as salas vips né tanto da Visayport como também do Mastercard Black o que os locais né do das salas vips que é bem chique concierge de Bradesco os pontos que nunca expiram a eterno a eterno assessoria exclusiva um assistente pessoal sempre que precisar torne cada momento do a eterno desbloqueou seu cartão regulamento eu passei um pouco aqui porque essas informações aqui ainda não tão tão clara como acho que vem no vídeo que eu boto depois tá aí aí